Atenção galera, devido a falta de interessados, a Facu, faculdade que é um c***, está passando o chapéu e apelando para você, que foi reprovado em todos os vestibulares. Não perca mais tempo e matricule-se já na Facu, a faculdade que é um c***, e garanta o seu diploma. Na Facu, a única obrigação do aluno é pagar a mensalidade. O diploma vem com a quitação da última parcela. Ajude esta ignóbil instituição a preencher as vagas que estão sobrando. Facu, a faculdade que é um c***, mensalidades a partir de 99,90 mensais. Aceitamos ticket alimentação, vale refeição, vale transporte e passe de ônibus como forma de pagamento. E atenção, o aluno que trouxer um amigo para a matrícula ganha abono de faltas até o fim do curso. Não perca essa oportunidade, matricule-se na Facu, a faculdade que é um c***, e entre pela porta dos fundos do mercado de trabalho. É melhor do que ficar de fora. Agora, não é nem pela Facu que eu peço, mas é por mim mesmo. Se você não se matricular, eu não vou conseguir receber o cachê por ter feito esse comercial, porque nós já estamos quase em março e até agora ninguém se matriculou. Os caras estão desesperados. Então, é isso. Conto com vocês, hein? Valeu.